Meu nome é Genevaldo, tenho 49 anos. Então, eu conheci a Escola E-Brasil através da compra do violão. Eu vim até aqui, precisava de um violão eletro. Aí eu vim, comprei o violão e comecei a me informar sobre as aulas de música. Então, precisando para a igreja, que eu precisava melhorar a minha maneira de tocar, de cantar. Então, decidi fazer aula aqui na Escola E-Brasil. Já a participação de fazer com a parte da banda e também com a parte da teoria da música. Então, daí eu tenho aprendido e tenho colocado em prática. Onde eu congrego, onde eu fico na igreja lá, ajudando. É uma maneira da pessoa se aprimorar ainda mais. Eu acho, às vezes a gente acha que toca bem, mas sempre tem que melhorar ainda mais. Então, essa foi a minha busca de querer buscar, aprender, melhorar, entendeu? Para mim, poder apresentar uma coisa linda para Deus, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa linda.